Certa aqui meu filho Isso Certa aí Isso Muito bom Muito bem, agora eu quero que tu te balance Balance assim Isso Muito bem Pachorro vai Pachorro vai Pachorro vai Muito bom Quer saber? Chega isso aí, levante Vamos para outro brinquedo, vamos começar tudo o brinquedo que tem aqui Vem cá Vem aqui Eu quero que tu pare Aqui E tu coloque as suas duas mãos aqui Entendeu? Cadê meu outro amigo? O amigo sumiu Cadê você? Tem mais coisa? Vem cá Desculpa Me chamou? Vamos brincar aqui Me chamou? Opa Vamos Um, dois e dois E vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá bom Tira Acabou de brincar Cara Vem cá 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 comigo Dá da cabeça aí no limão Cuida essas cabeças no limão Kiki Isso aqui olha Agora o que eu quero que você faça Você pega a mesa Com as duas mãos O que a gente vai fazer? A gente vai dar Um, dois passos Você coloca a mesa no chão Levantou Um, dois passos Coloca a mesa no chão Entendeu? Mas peraí que eu tenho que pegar o meu da pretexto também Calma aí Ai Tem que pegar todo esse bagulheiro aqui Ai Meu Deus do céu Pronto? Então vamos Um, dois Coloca a mão no chão Isso De novo Vai A parte mais largura Um, dois Assim ó A gente fica assim Isso De novo Um, dois Aí Agora eu quero que você fique nessa posição Entendeu? Agora eu vou ter que pegar os meus brinquedinhos aqui Pegar tudo isso daqui Tudo daqui Tá caindo tudo isso aqui Ai Ai Que que tá caindo tudo? Ai Tô perdendo Tô perdendo Tô perdendo Fica aí daqui Nossa Porra Perfeito Tô perdendo Tô perdendo Tô perdendo Tô perdendo Obrigado.